Olá, galera! Tudo bem? Bora para mais uma trilha, hoje nós vamos fazer a trilha que chega no portal da Pechincha, aqui em Itaió. Eu conversei com a proprietária, ela disse que é R$10,00 por pessoa, crianças até 10 anos não pagam. A trilha até o portal da Pechincha leva em média ida e volta uma hora e meia. E daí também tem uma trilha mais longa, que é de 5 km, que chega em cachoeiras e nos cânions. Mas hoje, como nós estamos com as crianças, nós vamos fazer até o portal, que é uma trilha mais tranquila. Então, vamos lá conhecer um lugar novo. Aqui é a propriedade do portal Pechincha e lá em cima está o portal. Então, bora para a trilha para ver como ela é. Aqui, pelo lado da propriedade, começa a nossa trilha. Bastante vento hoje. É uma boa subida. aqui um trecho. Bem íngreme de novo. Dá a mão aqui para a mãe? Tu acha, filha? Esse teu é de trilha. É igual da mãe, ó. Vão subindo devagar, galera. Nós temos tempo, tem que curtir o passeio. Né? É só subida. O tempo todo subida. Uma clareira. Uma hora. e meia ida e volta. A proprietária que falou. Mas, cada um leva um tempo. Porque cada um anda de um jeito, né? Vento, vento, vento. Lindo, né? Essa trilha é muito linda. Para auxiliar. Nossa! Olha essa subida. Isso sempre é uma habilidade de corda. Vai para o que eles não botaram. Dá cá, Pedro. A mão. Vamos lá. Sempre bem na beiradinha. É mais... Tranquilo, velho. Tem que subir na beiradinha. Vai lá, Pedro. O que não pode fazer, se apoiar em alguma raiz, é o que não pode. Descansar aqui, todo mundo um pouco. É bom que os pneus, ó. É isso aí, ó. Quer trilha? Vem para o Portal da Pechincha. É um bom treino. Trilha dos Canyons. Portal do Pechincha. É. Para lá. Só a placa. E daí, aqui, nós temos o... E para essa trilha ali, é a trilha dos Canyons da Pechincha. Daí, vai para lá. Nós temos que subir essa montanha bem íngreme. Bem íngreme é pouco. Essa trilha mostra que é uma trilha. Muito lindo. Bem íngreme também. Imagina o trajeto para os Canyons. Se dá cinco quilômetros. Uma clareira. Olha os Canyons. Gente, que maravilha. Olha o visual. Lindo. Muito lindo. Isso aqui. Finalmente uma descidinha. Gente, que coisa linda. Meu Deus. Olha o peral, gente. Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco. O quito é um pouquinho de um canto que eu não sei lá. Então, o quito é um pouquinho de um canto que eu não sei lá. A única diferença é que o olho dele não cria. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. O quito é um canto que eu não sei lá. Música 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 E aqui estamos no portal da Pechincha. Um lugar maravilhoso, mas hoje com muito vento. É que nós estamos também com ciclone no mar e aqui é muito vento e hoje infelizmente não vai ter vídeo com o drone porque eu quero fazer mais vídeos com o meu drone. E se eu levantar ele aqui não terei mais um drone. Então vamos ter um pouco de consciência. Música 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 Aqui tem que ter muito, muito cuidado porque onde tu pisa, onde tu olha tem peral, gente. E é peral mesmo. Não é brincadeira aqui. Então as crianças sempre ficaram ali embaixo com muita atenção com essas crianças. Música 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 Gente, mais um peral. Olha isso. Muito cuidado. Música Música Vamos nos despedindo deste lugar maravilhoso, que é o Portal da Peixincha. Música Voltar a trilha. Música Música E aí Música É só fruta e açúcar, né? Mais nada. Melada... Tem melada, tem... Eu faço... Nós temos mel silvestre também. Não é colhido aqui esse. Mel de abelha puro daí. Doce de banana, geleia de amora. Olha! Lucas, qual você prefere, filha? De morango, tem de goiaba, de abóbora, de peixe. Olha, conserva de pinhão. Sim, eu estou tentando fazer. Fica bom a conserva de pinhão. Fica bom e bem bom. É, de amora. É, é legal. Porque a gente nunca tem amora, né? Banana é mais fácil lá. Aham, é, banana já é mais fácil. Amora é mais difícil de conseguir também, né? Até no mercado é difícil de conseguir. Quer essa, filha? Deixa eu ver. Olha. Mais um fim de semana maravilhoso, com uma trilha espetacular. É... Se você gostou do vídeo, gostou do lugar, compartilha com os amigos, dá um like e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.